Fala aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Matinho e estamos aqui pra começar mais um vídeo de Clash Royale no canal E hoje a gente vai jogar o novo desafio que chegou aqui no jogo, o desafio da Arena Inundada, na verdade, para o Alto e Avante E acabamos de chegar aqui nas 6 vitórias, provavelmente esse desafio é temático da primeira temporada do Clash com essa nova Arena do Pescador Mas eu também não tenho certeza, porque se eu não me engano já apareceu antes um desafio só de cartas aéreas Se bem que o desafio de cartas aéreas já teve, mas eu acho que essa ideia do mapa estar inundado é nova Cara, a gente tá aqui 6 barra 0 desafio, a gente tá invicto E o que eu percebi desse desafio é que, cara, eu vou usar o foguete aqui pra matar o Drago Infernal, porque o Drago Infernal acaba sendo um pouco chato E ele acaba dando o valor de graça pra gente com... calma aí, flechinha E vamos usar o balão Cara, eu perdi o que eu tava falando, eu perdi completamente... Ah, eu percebi que nesse desafio ele tem a de que 3 ou 4 decks diferentes E cada deck tem sua certa especialidade O meu preferido, o meu preferido mesmo dessa seleção toda de decks é o de Lava Round com o clone Mas dessa vez a gente acabou recebendo o deck de Lava Round com o balão Não é ruim, eu posso simplesmente usar o balão do outro lado, aproveitando que ele acabou de perder o Drago Infernal A gente usa as flechas pra matar os servinhos que ele usou pra defender o balão E ótimo, muito bom Eu não gosto muito dessa versão dele, porque essa versão dele só tem bola de fogo E não sei Mas ele conseguiu fazer um contra-ataque interessante, eu vou ter que usar as flechas mesmo pra matar essa Horda de Servos que eu acabei usando o Zap Provavelmente, a gente tá numa vantagem muito grande, não é nem provavelmente A gente tá numa vantagem muito boa E eu vou fazer um ataque lá do outro lado Cara, deck de Lava Round Esse de balão É um pouco complicado Esse de balão é um dos meus... É um dos que eu acho mais difíceis de ganhar com Simplesmente, simplesmente pelo fato de que... Meu Você não tem Nenhuma das tropas aéreas mais robustas, né A gente acaba ficando muito pelos servinhos E o balão, ele é... Cara, é meio complicado Ele não é tão útil por conta do deck inteiro Inimigos terem cartas aéreas Só que a gente tá fazendo muito bem essa partida A gente conseguiu aproveitar o momento que o cara perdeu o Drago Infernal Então a gente conseguiu usar o balão ali Simplesmente proteger o balão usando as flechinhas E vamos lá, ele acabou de perder o Drago Infernal de novo Então a gente pode proteger o balão com as flechas O que é um bom valor Ele tá jogando errado de não estar guardando a Horda de Servos Porque se ele guarda, pelo menos sempre que eu joguei contra esse deck de lava round Se eu guardo a Horda de Servos e ele, de alguma forma, desperdiça as flechas É GG, tranquilo, tranquilo, tranquilo Mas, parece que a gente vai levar de boaça essa partida aqui Um foguetinho de bastante valor e ele acabou nem levando nenhuma das torres Meu amigo, meu amigo Mas, cara, eu tô achando bem tranquilo mesmo esse desafio Só que também não tem muito o que se preocupar Quem tem um passo de batalha consegue jogar quantas vezes quiser É de graça É simplesmente de graça Mas eu, particularmente, não tive problema nenhum Eu acho que eu já joguei com todas as variações possíveis Deixa eu ver Eu acabei... Sim Essas aqui são todas as variações Caso vocês ainda não tenham jogado Caso vocês ainda não tenham passado de batalha Pra vocês verem quais são os decks Se tem a bola de neve Essa variação é a Ura que tem bola de neve Na verdade, essa aqui É o que eu falei do Lava Clone Que eu acho o mais forte que tem Tem essa versão também que eu gosto bastante Dos três lagartos Que eles chamam de versão dos três lagartos Esses dois são os melhores Na minha opinião O do Lava Clone acaba sendo interessante Caso o inimigo dê uma vacilada Coloque muitos dragões por perto Ou então caso o inimigo Ele desperdice o dragão infernal Como nessa partida Acabou de desperdiçar o dragão infernal Coloquei o balão seco E a gente levou também tranquilamente Só que esses aí são os decks Também tem esse aqui O de Lava Round Com Double Horda Maquina Voadora e Veneno Que acho que foi a última partida Que a gente jogou contra É interessante Mas acaba não tendo Uma quick condition muito boa Você fica só pela Maquina Voadora Dá pra pegar um pouquinho de valor Mas eu prefiro o do Balão Não, o do Balão não O do Clone O do Clone é parecido Só que o do Clone Ele, sei lá Eu achei mais sólido Eu achei que dá pra Você fazer um push mais interessante Vamos lá então Jogando mais uma partida Agora a gente tá jogando contra A gente tá jogando com Um deck de Lagarto Triplo Todos os decks Tem Lava Round E o dragão infernal Vai queimar A ideia é que o dragão infernal Queime esse Lava Round Conseguimos Nossa aí Eu achei que ia pegar os servinhos Os servinhos não Eu achei que ia pegar o Os morcegos Mas acabou nem pegando os morcegos Se bem que não faz muita diferença O BB Dragão com o Dragão Elétrico Tá fazendo um belo de um trabalho Nessa defesa O BB Dragão conseguiu encostar ali O Dragão Elétrico Vai também dar um pouco de dano Na verdade Nossa, a Maquina Voadora Atacou primeiro Que isso? Achei estranho agora Parecia que a Maquina Voadora Ia atacar o outro Mas a Maquina Voadora Decidiu matar Por algum motivo Já nem lembro mais Esse desafio Tá no dobro Do tipo de lixeira Acontece tanta coisa Que eu tô falando algumas coisas E eu tô esquecendo Do que eu tô falando, cara Vamos lá Eu vou usar o Lava Round Aqui na ponte O Lava Round na ponte Me parece interessante Porque A gente já tinha Alguns dragões Por ali Eu posso colocar aqui Também o BB Dragão Vai acabar matando Esses morcegos Vai também limpar Esses servinhos Que ele usou na defesa E a gente tá controlando Muito bem Mesmo essa partida E eu acho que A gente vai completar Invicto isso aqui Eu acho que a gente consegue Completar esse desafio invicto Vamos lá Vamos de morcegos Os morcegos Limparam A máquina voadora E que, cara Eu tava vendo as recompensas Desse desafio Também não são Aquelas coisas Mas com certeza ajuda Eu vou usar Um Zap Pra limpar tudo isso aqui Rápido Vai explodir o Lava Round Vai explodir o Lava Round Poderia usar pra resetar Até que poderia Mas a Horda de Servos Eu acho que Era mais importante Que a gente limpasse, né O game tá bem Controlado Eu posso Muito bem Ciclar Mais um Lava Round Eu nem preciso Colocar o Lava Round No canto Porque A gente sabe Que ele não tem construção A gente sabe Que não tem tornado Nesse desafio Então a gente tá bem Tranquilo mesmo Eu vou usar Uma Bola de Fogo Só pra garantir Que a gente vai levar Isso aqui Na próxima Bola de Fogo A gente consegue levar No caso A gente não vai levar direto Mas, cara 99 de vida Ele mal conseguiu Tirar 2 mil Deixar a gente Abaixo de 2 mil de vida E, novamente Eu vou usar Lava Round na ponte É muita pressão 20 segundos de jogo Eu duvido muito Que ele consiga fazer Algo quase em 20 segundos De jogo E é isso, galera Provavelmente Provavelmente A gente vai levar Isso aqui Ó o Lava Round ali Lava Round Tá Deixando bem O culpado Dragão Infernal Toda a defesa dele Eu vou usar aquela Bola de Fogo Pra limpar a Horta de Cervos E GG mesmo Deu pra Limpar o game Cara, uma coisa Que você vai fazer muito Nesse desafio É você colocar O Lava Round na ponte Sempre que você fizer Uma defesa Porque O Lava Round Ele sempre dá Muito valor Sempre dá muito valor A não ser que você esteja Jogando contra o deck Que tem flechas Aí o cara pode usar flechas Pra matar os Lava Pups Então você acaba Não conseguindo dar dano Na torre inimiga Deixa eu começar aqui Segunda partidinha Agora a gente tá jogando Com Lava Loon De novo A gente tá jogando Com Lava Loon De novo Mas Ah Eu tava falando Das flechas Se ele gastar flechas Nos Lava Pups Sempre tem algumas opções A mais A dar né Sempre tem umas opçõezinhas Interessantes Extras Ou servinhos Ou morcegos Que você pode Tá Abusando Bom Mais uma vez Vamos de Lava Round Na ponte Como a gente tinha comentado Antes A gente pode Sem problema nenhum Usar o Lava Round Na ponte E Cara Esses Lava Pups Estão dando bastante Dano mesmo Vai acabar matando Aquele Mega Servo A gente pode Simplesmente usar Os Morcegos Pra fazer a defesa Dos Lava Pups E Não é a melhor jogada Do mundo Mas eu tô colocando Um balãozinho Aqui por trás Não é a melhor jogada Do mundo Eu vou ter que Fazer uma gambiarra Ciclar O Lava Round Ele acabou colocando O Lava Round Eu não Sou muito a favor Dessa jogada dele Considerando que Né A gente já tava Com um push De Lava Loon Ele poderia defender Pra depois colocar Um Lava Round Na ponte Mas ele acabou Colocando o Lava Round Dele O que deu bastante brecha Pra gente Fazer um ataque Muito forte E a gente vai defender O Lava Round Dele tranquilamente Vou colocar aqui O nosso próprio Lava Round Vamos Cercar Esse Dragão elétrico De Morcegos Ali atrás Sem tomar A A descarga elétrica E Meu Vamos de balão Novamente Vou forçar O Dragão Infernal Dele Bom de zap Ele acabou colocando Mega Servo A gente pode ignorar O Mega Servo Foi um elixir Que ele gastou Que não pode mais usar No ataque Eu vou colocar O Lava Round Pra distrair Os Lava Pups E a gente só precisa Segurar Um minuto De jogo Olha aqui Lava Pups Ali atrás Pra não tomar A descarga elétrica Do Dragão Elétrico Tão cedo Acabou tomando Mais tarde Mas foi suficiente Pra levar Ele acabou usando Dragão Elétrico Em Lava Round Então Vamos forçar Ele gastar O Dragão Infernal Do outro lado Ou o Mega Servo E a gente já coloca Os Servinhos aqui Porque dessa forma Ele já tá sem elixir Pra matar os Servinhos Lava Round Vai simplesmente sumir Mano Balão Deu um hit Ali na esquerda Balão Deu um hit Ali na esquerda E o game Tá fluindo muito bem Tá fluindo Muito bem Esse cara Ele tá ficando Perdido nas jogadas Eles não sabem Mais aonde gastar O elixir dele Ele não sabe mais Se ataca Ou se defende A gente tá conseguindo Controlar muito bem O jogo Simplesmente Pressionando Quando a gente quer E Ele tá atacando E sempre tá sobrando Um Lava Round Que a gente pode usar De Contra-ataque No caso A gente Pegou muita vantagem Elixir já Forçamos A bora de fogo No balão Já ia levar A segunda torre E é isso Levamos Invicto Levamos Invicto No desafiozinho Eu acabei não jogando Com o deck De Lava Round Clone Mas A gente acabou jogando Com o deck De Lagarto Triplo Que também É um dos meus favoritos Porque Dá pra fazer Um contra-ataque Muito bom E esse de balão Você tem que tomar Muito cuidado Pra não Dar valor De contra-ataque Por inimigo Porque balão É uma carta Perigosa De usar Mano Balão É uma carta Perigosa De usar Porque ele acaba Custando 5 De Elixir E ele é completamente Ofensivo Nenhum Lava Round Que é o fator principal Do push Que custa 7 De Elixir É tão perigoso Usar quanto o balão Porque o balão Ele acaba Custando 5 E quando ele morre Simplesmente Vai explodir E acabou O Lava Round Quando ele morre Tem os Lava Pups Que acaba garantindo Bastante dano E as vezes Também dá um valor No board Que mata os servinhos Que foi usado Ele consegue Tancar um pouco mais Do que o balão Então o balão Quando você joga Com o lava long Tem que tomar Bastante cuidado Você pode usar Essa estratégia Que eu usei Tentar deitar O dragão infernal Pra você pegar Valor nas flashes E no zap Porque a maioria Dos decks Tem servinhos E morcegos Então você tem que usar O balão E ficar bem esperto Talvez até Um predict Só que é isso galera Um desafiozinho Bem tranquilo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa um like E até a próxima Falou, falou Tchau, tchau Tchau